Você tem medo de raios e trovões? Se sim, deveria mesmo. Isto porque estes fenômenos naturais são perigosos. Por exemplo, segundo um levantamento inédito feito em 2023 pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica, ELATI, mais de 800 pessoas morreram atingidas por raios no Brasil nos últimos 10 anos. Tragicamente, muitas pessoas procuram refúgio em lugares errados durante uma tempestade. Em 2014, oito banhistas foram atingidos por um relâmpago na cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Infelizmente, quatro deles morreram e os demais ficaram feridos. O problema é que eles estavam na praia quando a tempestade começou e buscaram abrigos sobre um guarda-sol, que acabou atraindo o relâmpago e provocando as mortes. Eles não sabiam que durante uma tempestade de relâmpagos é preciso evitar se abrigar debaixo de árvores, postes, pontos de ônibus ou guarda-sóis. O mais seguro é procurar uma casa, um edifício ou um automóvel. Buscar proteção em lugares inadequados é sempre arriscado. Esse princípio pode ser aplicado a outras áreas da vida também. No último capítulo do livro de Amóis, vemos claramente esta verdade exemplificada. A sessão mostra que os filhos de Israel haviam atingido o limite de seus pecados, de forma que o Senhor declarou ao seu profeta o juízo definitivo sobre seu povo. Mas de forma trágica no capítulo 9, encontramos um alerta para um grupo de pessoas que pensavam estar seguras, mas que estavam condenadas à destruição. A partir do verso 8 lemos O texto bíblico revela a cena trágica de um grupo de pecadores que se julgava seguros, mas que em pouco tempo seriam destruídos. Esse é o perigo da falsa segurança que a ilusão do pecado traz. O pecador, enganado pelo mal, acredita que nunca será descoberto e que nunca será derrotado. Porém o pecado tem pernas curtas e o mal não protege seus seguidores. Esses dias conheci a história de um senhor da igreja que traiu a esposa com uma das mulheres da vizinhança. Porém seu segredo não durou muito tempo, pois ao deixar o celular em cima da mesa, o aplicativo de mensagens mostrou na tela uma mensagem da amante. Mas como a tela estava virada para cima, a esposa acabou vendo o texto, descobrindo o adutério. Após o término do casamento, uma pessoa fez um comentário que achei muito interessante. Disse ele É loucura querer esconder o pecado, pois o diabo não é confiável. Ele é fofoqueiro. O mesmo que te faz pecar, dá um jeito de divulgar teu erro. Aquelas palavras me fizeram pensar em como é fácil nos deixarmos enganar pelo pecado, acreditando que o castelo da ilusão do mal poderá nos proteger. A Bíblia deixa claro que a maldade é uma proteção frágil, que será completamente destruída diante do tribunal divino. A Bíblia deixa claro que a maldade é uma proteção frágil, que será realmente destruída deutan Fifa-Thor. A Bíblia A Bíblia deixa claro que a maldade é uma proteção frágil, Amém.